Os ministros do transporte e de Minas e Energia vão fazer uma visita na cidade de Patinga na próxima segunda-feira. O evento faz parte de uma agenda anunciada no fim do mês de fevereiro. A Gisele Ferreira vai contar detalhes da chegada das autoridades aí, né Gisele? Nico, a visita dos ministros do transporte, Renan Filho e Alexandre Silveira de Minas e Energia foi confirmada ontem pela assessoria de comunicação do governo federal e faz parte de uma agenda anunciada no fim de fevereiro quando o governo afirmou que iria investir 100 milhões de reais na manutenção da BR-381 entre o governador Valadares e Belo Horizonte. Eles são esperados na próxima segunda-feira aqui na região do Vale do Aço e devem primeiro passar por Timóteo, onde ali na BR-381 é feita uma melhoria, é feita uma melhoria nas condições ali após a queda de uma pedra gigante que isso aconteceu há mais ou menos dois anos. Depois eles vêm aqui para a região, para a Ipatinga, na verdade, onde às quatro da tarde irão assinar a ordem de serviço de manutenção da BR-116 entre Teófilo Ottoni a governador Valadares. Essa solenidade com os ministros será na sede da FIENG, no auditório da FIENG Regional Vale do Aço, às quatro da tarde, que é a previsão da ordem de assinatura. Porém, a assessoria não confirmou qual o horário de chegada dos ministros aqui à região do Vale do Aço. Agora, Nico, entre os trechos a serem visitados pelos ministros, está o trecho do quilômetro 169 em Antônio Dias, quando a época a gente falou muito sobre isso aqui, o asfalto ele estufou e está até hoje assim. Então, a situação da BR-381 aqui, principalmente até o trecho de Antônio Dias, é muito crítica, não tem muito o que se falar, todo mundo conhece a situação. A gente espera agora que os ministros, eles deem algum retorno para a população aqui, para todo mundo que transita, circula, precisa diariamente passar pela BR-381, inclusive sobre se há novidades em relação ao leilão para a concessão da BR-381. Volto com você, Nico. É aí que tem uma data, né, Gisele, para começar tudo isso, né? Para terminar logo essa história de 381, né? Será que é o meu neto que vai circular só nessa rodovia duplicada? Hã? O Henrique está com três anos, né? Mas 15 anos, ele tira habilitação. Quanto tempo tem o Nicolas? Três anos. Daqui a 15 anos o Nicolas já está aí pilotando, né? É. Talvez vai estar pronto, talvez.